E começam hoje as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Gravatal, no sul catarinense. Juno César está de volta ao vivo. Juno, oportunidades com salários de até 10 mil reais, né? É, exatamente, Marta. Oportunidade com salários de até 10 mil reais e para todos os níveis de escolaridade, né? Então, quem tem ensino fundamental pode se inscrever. Tem vaga, quem tem ensino médio e quem tem ensino superior também. Bem, começando hoje essas inscrições, a gente sempre fala que é importante ficar de olho nas datas para não passar do período de inscrição. Então, você pode fazer a inscrição para esse concurso público da Prefeitura de Gravatal até o dia 4 de janeiro. As vagas estão abertas, inscrições abertas, até dia 4 de janeiro. No dia 21 de janeiro é o dia da prova. Então, dá tempo de você se inscrever e começar a estudar, se preparar para essa prova. Salários chegando até 10 mil reais. Eu tenho aqui uma listagem das vagas disponíveis, então, para você aí na sua casa. Tem vaga para o agente da defesa civil, tem vaga para contador, enfermeiro, também na área da saúde, vaga para farmacêutico, fiscal de vigilância sanitária, vaga para médico, vaga para dentista também, para procurador, para professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, professor de inglês, psicólogo, secretário de escola, fiscal de tributos, monitor escolar, motorista e operador de equipamentos. Então, as inscrições seguem até o dia 4 de janeiro. Salários que eles vão de 1.600 até mais de 10 mil reais por mês. E a carga horária de 20 a 40 horas por semana. Então, é importante você se atentar a essa data, se você quiser uma boa oportunidade. O município de Gravatal, para quem não conhece, fica bem do ladinho aqui de Tubarão, no sul do estado de Santa Catarina. É uma boa oportunidade. Vale lembrar que esse concurso vai ter validade para dois anos. Então, a chamada pode acontecer nos próximos dois anos para os aprovados concursos da Prefeitura de Gravatal, os concurseiros de Santa Catarina. Está aí, sim, uma boa oportunidade, viu, Marta Lucas? E aí, sim, uma boa oportunidade. Vamos lá.